Para de flodar aí, mano. Não vou responder mais não, porque tu tá flodando aí. Vai perder o Fantasy. Entra lá no Fantasy auto-explicativo, né, mano? Porra. Tu vai entrar na porra do Fantasy? Tu vai entrar na porra do Fantasy? Tu vai ver o que dá pra fazer, né? Não dá pra você escolher o jogo, não dá pra você escolher o Ronaldinho Gaúcho. Tu vai ver o que dá pra fazer, velho. Entra lá, mexe cinco minutos lá. Depois que tu não conseguir, tu vem flodar aqui. Manda o link. Porra, pra que essa porra, porra? Pra que essa porra desse link? Porra, entra lá. Pede cinco minutos e mexe que tu vai ver que não é tão difícil assim. Porra, velho. E aí, que é o Flank. É o M-Mac-10 Falling into enemy hands. E aí, que é o Flank.